O Santuário Santo Antônio do Valongo convida você e sua família para comemorar os 372 anos de sua história e os 25 anos de santuário. Venha participar da linda festa no dia 9 de fevereiro, às 8 da noite, no Espaço Estação Santos. Show com a banda Versace e a participação especial da Escola de Samba X9. Reserve já o seu convite através do telefone 32194919. Organização Frei André Becker e Grupo Amigos de Antônio.